Programa Fé Perfeita Não haverá outro Calvário A resgatar sua vida Não haverá outra mensagem Não haverá outra Bíblia Não haverá outro Profeta A te mostrar a saída É a soberana graça de nosso Deus Que nos permitiu voltar E ter mais estes momentos Aqui dentro do programa Fé Perfeita Com você que está em casa, no trabalho Ou indo, preparando-se para o trabalho deste dia Nós estamos juntos Dentro de um mesmo pensamento, motivo e objetivo Tenho certeza que você não percebeu Que antes que você acordasse A soberana graça de Deus, a misericórdia do Senhor Que se renova a cada manhã Já houvera visitado o seu lar Talvez você nunca pensou E achou que isso era uma coisa comum Deus não tinha obrigação alguma Em lhe acordar nesta manhã Mas, no entanto, ele fez e permitiu que você se despertasse Talvez você nem ainda tenha parado para dizer Obrigado, Senhor Por mais um dia que o Senhor acrescenta A minha existência As coisas que acontecerão a você hoje Ou aconteceram Você nem estava esperando Mas, todavia, Deus pôs força Põe graça Dá sabedoria Dá equilíbrio E põe em ordem Para aqueles que o temem Que os acontecimentos não lhes atinjam Mas somem para a sua experiência Na sua vida aqui na Terra Ou seja, os acontecimentos que tomam lugar na nossa vida Eles não são capazes de derrotar Aqueles que temem ao Senhor Deus, por certo, dará a cada um de nós Uma válvula de escape Amigo telespectador Nós estamos olhando As escrituras No capítulo 3, no verso 16 do Evangelho Segundo escreveu João Porque Deus amou o mundo de tal maneira Que deu seu Filho unigênito Para que todo aquele que nele crê Não pereça, mas tenha a vida eterna Quando nós paramos Para examinar Para falar Para averiguar Estas escrituras Nós temos que alinhar Todo o processo Que antecedeu Este acontecimento Se você notar O Evangelho de Mateus Ou de Marcos De Lucas Ou de João Os quatro Evangelhos Que anunciam o Novo Testamento Eles Todos eles Iniciam falando Do aparecimento De um profeta Este assunto De profeta Para Israel Naquele período De tempo Era algo Um tanto Estranho Por que estranho? Porque Israel Foi habituado Ao longo Da sua trajetória Deus falar a eles Através do ministério De um profeta Porém Do profeta Malaquias Até A Jesus Cristo Ou a João Batista Nós temos Um espaço De mais De quatrocentos anos De silêncio Absoluto Sem que Deus Se pronunciasse Através De um profeta Um profeta É um porta-voz Um profeta É a boca De Deus Na terra Um profeta Quando usa A primeira pessoa Ele fala Em lugar Do próprio Deus E É assim Que o evangelho Inicia Falando Do aparecimento De João Batista João Batista É filho De um sacerdote Com uma mulher Que já na sua velhice Ainda estéreo Então se engravidou A surpresa Era tão grande Que o seu pai Ficou mudo Por um espaço De tempo Por duvidar Do anúncio De um anjo Que ele teria pai Que Isabel Haveria de conceber A vinda De João Batista É Sem dúvida Alguma O cumprimento De uma profecia De Isaías No capítulo 40 Verso 3 Por isto Parece que A opção De João De ir para o deserto Houvera sido Premeditada Por todavia Deus sabia Que aquilo Teveria que acontecer Para que se cumprisse O que Isaías Houvera dito Vós Do que clama No deserto As circunstâncias Naturais Usadas Para que João Fosse ao deserto É exatamente Esta Seu pai É assassinado E ele Foge ainda Um garoto Com nove anos De idade Para se esconder No deserto E lá Só reaparece Sem as indumentárias Sem as vestes E sem o ofício Que o pai exerceu Agora Clamando Contra a religião Organizada Do dia E De maneira Clara Anunciando Que após ele Havia de vir Um Que ele não era Digno De desatar As alparcas Dos seus pés João Batista Vai para lá Por esta circunstância Porém As circunstâncias Nada serviram Senão Para validarem O que o profeta Isaías Houvera dito Que haveria uma voz Que clamaria No deserto Talvez você não perceba Que tudo Que está acontecendo Na sua vida E ao seu redor E na sociedade Seja ela Religiosa Ou política Tudo isto Está apenas Fazendo validar Que a Bíblia É infalível Pode Contra-argumentar Podem Espernear Podem Chamá-la De antiquada De falsa De obsoleta De passada De moda De livro velho Mas todavia Ela é a verdade E ela Anuncia E prenuncia Os eventos Futuros As coisas Que estão Tomando lugar Estão todas Relatadas Através de símbolos De metáforas E de profecias Em palavras Abertas João Batista Vem Antes Que Jesus Pudesse Aparecer Então Voz do que Clama no deserto Disse Isaías Mas o profeta Malaquias O último profeta Quatrocentos e tantos anos Antes que João Aparecesse Disse Eis que eu envio O meu anjo Diante da minha face O qual Preparará O caminho Para que o Senhor Possa vir Ao seu templo Prestem bem atenção Que isto Estava se Evidenciando Na vida Na vida Daquele profeta Foi assim Talvez você nunca Leu a sua Bíblia E nunca Seguiu a ordem Como as coisas Foram colocadas Na Bíblia Antes Da primeira Vinda de Cristo Um profeta Uma mensagem As evidências Os acontecimentos Nacionais E na religião Apenas serviram Para validar De que a palavra De Deus É a verdade Que passará Céu e terra Mas ela Permanecerá Para sempre E agora Para a segunda Vinda De nosso Senhor Jesus Cristo Quais são As alternativas Como você acha Que Deus Agiria Nesta hora Ou perguntando melhor Por que você acha Que as coisas Estão Como estão Tudo por acaso Não Você não pensa Você não age A televisão Não está aí A toa A internet Não está A toa A política Não está Desta maneira De uma maneira Acidental A religião Não está Na condição Que está Apenas por estar Assim É porque Hoje Se cumpre Escrituras Diante Dos nossos Olhos Vamos Ver este assunto No próximo bloco João Batista Precursor Da primeira Vinda De nosso Senhor Jesus Cristo Devo lembrar A você Que está em casa Porque tenho certeza Que a maioria Das pessoas Conhecem Este fato Que Jesus A Bíblia Anuncia Que Cristo Vem Três vezes A primeira vez Ele viria Para morrer Dar sua vida Mostrar o amor Dar ao homem A oportunidade Através Da obra Da cruz De reencontrar O caminho Que nos leva A eternidade Ao perdão Ao novo Nascimento E a ser Participante Da natureza Divina Esta É a primeira Vinda De nosso Senhor Jesus Cristo Veio morrer Para perdoar Nossos pecados Para nos dar A oportunidade De recomeçarmos De nascermos Novamente E também De dar a nós Parte de si próprio O seu espírito E nos fazer Participantes De sua natureza A segunda Vinda De Cristo Como será? Este é um assunto De pouca relevância De que se menciona Muito pouco Você vê Que a grande Preocupação Da igreja No presente Não é falar Sobre Arrebatamento Vinda do Senhor Dos eventos Que estão Se desenrolando Para que isto Se cumpra Não há Nenhuma Preocupação Na igreja Nem nos líderes Para falar Sobre isto A preocupação É materialista É emergencial É sobre o hoje É como sobreviver É como Ultrapassar É como ser competitivo É como ganhar dinheiro É como melhorar a vida É como resolver problemas De ordem De segurança Veja A situação É exatamente esta Se prega o evangelho Dando apenas A oportunidade Das pessoas Tirarem proveitos Em Deus Nunca se pregou O evangelho Nos nossos dias Fazendo E levando As pessoas A um compromisso De amar a Deus Sobre todas as coisas E não importando A circunstância Que você Possa viver aqui De lembrar Que a nossa passagem Pela terra É muito rápida É transitória É um momento Não abrir E piscar de olhos Que hoje você É jovem Amanhã você é velho E você vai ver Que à medida Que a gente Vai passando E tomando Conhecimento Da nossa trajetória E das coisas Que nos aguardam Principalmente A esperança Viva Latente Que pulsa No coração De verdadeiros Cristãos Da vinda Do Senhor Nós almejamos Uma recompensa Nós Amamos A vinda Do Senhor Porque na vinda Do Senhor Teremos Aquilo que nunca Tivemos aqui Sabe E não é por ter Aqui Porque ter aqui Seria muito pequeno Muito passageiro Muito rápido E ter Na vinda Do Senhor As promessas Que nós temos É falar De eternidade É falar De uma sucessão De uma sucessão De uma sucessão De coisas Que são Além da imaginação Humana Maravilhosíssima Por isso Eu penso Que Paulo Quando falou Da vinda Do Senhor Ele disse Consolaivos Uns aos outros Com estas palavras Porque eu tenho certeza Que isto consola E anima E fortifica E dá graça Para você Mãe Moça Rapaz Homem Que está Me assistindo Tomar Consciência E criar Novo ânimo Para reaver Esta fé Em seu coração E levantar a cabeça E passar por cima De tudo aquilo Que te aflige Que te oprime Sabe Que te debilita E que vem contra você Para te deixar arrasado Mas deixa eu voltar Aqui no assunto É assim que João Batista Viu Este fato Ele não Iria conviver Com Cristo Porque quando Cristo Se manifestasse Ele teria que abrir espaço Para que o Messias Ministrasse Esta é a verdade Então Ele sabia Que o seu ministério Era muito rápido Muito passageiro E para ele Nada nesta vida Lhe interessava Ele aprendeu A ser amante Do deserto Sabe Sabe que a gente Vai vivendo Aqui na expectativa Da vinda do Senhor Você trabalha Você ganha Você tem um carro Uma casa Você tem comida Mas você Nada disto Te surpreende Ou te prende Você vê isto Tudo como coisa Fútil Como coisa Sem sentido Você usa Destas coisas Sabendo Que você Não é daqui Que o reino Que está preparado É bilhões e milhões De vezes Superiores a isto Mas João Então Estava alinhado Para a primeira vinda Do Senhor Ele tinha o ministério Seu ministério Era introduzir A Cristo E Cristo É o desejado Não só Dos judeus Mas de todas As nações A grande verdade Do assunto Isto Demonstra Claramente Que a sociedade Que nós fazemos parte Está desejando Uma mudança Mas não é Uma mudança De partido político Porque todos Os que chegam lá São protagonistas De escândalos De ganância Da vaidade pessoal Sabe Do poder Mas na verdade O que a sociedade Clama por uma mudança É porque eles Tomaram o caminho Oposto Quando se fala Em segurança Que não tem É porque o homem Amou mais as trevas Do que a luz Quando se fala Em saúde Que não tem É porque a ganância Levou os industriais Os 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 Que produzem Alimento A envenenarem O próprio Semelhante Para matá-lo Apenas pela ganância Do dinheiro Sabe Quando você vê O homem Clamando por mudança Porque não há respeito Na família Porque filhos Não respeitam Os pais Porque mulher Não respeita Marido Porque marido Não respeita Mulher E as pessoas Não respeitam A autoridade O clamor Por mudança Eu vou dizer Para você Na verdade Enganado Está aquele Que pensa Que qualquer Partido Político Trará mudança A mudança Que a sociedade Clama De maneira Inconsciente É por um reino De nosso Senhor Jesus Cristo Quando ele Governar a terra Não haverá ladrões Nem corruptos Nem falta De moradia Nem falta De segurança Nem filhos Que não respeitam Seus pais Nem Esta mudança Desenfreada Louca Por sensualidade Por homossexualismo E lesbianismo Nada disto Meu amigo No reino De Cristo Não haverá Desigualdade Social Não haverá Ricos e pobres Todos serão Iguais Esta é a mudança Que a sociedade Tanto almeja E por isto A Bíblia Diz que Cristo É o desejado De todas as nações De maneira Inconsciente O povo Quer mudança Porque mudaram Deixando a Bíblia Deixando Deus Para o conceito Dos filósofos Dos teólogos Dos formadores De opiniões E chegamos A falência A miséria A desgraça Ao nudismo A condição Mais deplorável Que o ser humano Poderia chegar Mas isto É sinal De que Quando as coisas Estivessem Nesta condição Levante os seus olhos Para cima A redenção Está próxima Isto É a verdade Absoluta Mas se a redenção Está próxima Precisamos Da repetição Profética Onde está o profeta Que viria Introduzir A Cristo Na sua segunda Vida Então O dever De observar As escrituras E o dever De acompanhar O desenrolar Dos acontecimentos Que estão tomando lugar Dentro da sua casa Na família Na família Do seu vizinho Na política Na religião É hora De nós levantarmos Os nossos olhos Olharmos Olharmos Se os nossos motivos E os nossos objetivos Estão corretos Será Que estamos Na igreja Como pessoas Estavam atrás De Cristo Apenas Por algum benefício Lá no tempo De Jesus Queriam pães Queriam curas Será que as pessoas Vão à igreja Apenas por isto Ou à aqueles Que amam A vinda Do Senhor Então vamos Tomar aqui João Batista Precursor Da primeira Vinda De Cristo Apontou o dedo Para os religiosos Que tinham Este comportamento E que se Ancoravam Na religião E os chamou De raça De víboras De descendentes Da serpente De materialistas De ambiciosos De aproveitadores De circunstância E disse Mas Deus Pode pegar Estas pedras E transformá-las Em filhos De Abraão Aos líderes Da religião E aos políticos Ele também Mandou Uma mensagem Os chamou De raça De víboras Avisou-os Que o machado Estava colocado A raiz Da árvore Que haveria Aquele Que haveria De desvendar O que estava No coração Dos homens E disse Mais Aos políticos Ele disse A Herodes Não te é lícito Possuir a mulher De teu irmão E Você observa Que o compromisso Dele Não era Nem com a política Nem com a religião Mas ele tinha Um compromisso Abrir o caminho Sabe Para Que Cristo Se manifestasse Então Quando eu disse No bloco passado Que nós estamos Vivendo Em uma condição Em que o povo De maneira inconsciente Sem saber Por que Estava clamando Por uma mudança As pessoas Pensam Que a mudança E que a liberdade Seria Sexo Liberado Como você quer Aí você viu Os estudantes Gritando Por passagem De ônibus Ou outros Estavam revoltados Com o poder E agredindo Os prédios Das repartições Públicas Outros Quebrando Estabelecimentos De alguns Que tem Outros Saqueando Tudo isto É uma sociedade Revoltada Com a condição Em que vivem E a liberdade Que eles querem Não é Simplesmente Dinheiro Ou sexo Na verdade O que eles estão Buscando De maneira inconsciente Não sabem Não conhecem A fonte Aonde está Verdadeiramente O descanso Sabe Que é Cristo Porque abandonaram O padrão da Bíblia Você já pensou Se tivéssemos Um governador Eu não estou falando Um presidente Que fosse Temente ao senhor Eu não estou falando Que fosse da igreja evangélica Ou da igreja católica Porque isso não denota Temor de Deus A igreja evangélica Como a igreja católica Está cheia de gente Boa Está cheia de gente Imunda Imoral Baixa Com os pensamentos Mais negros possíveis Então Nós não estamos falando Disso Mas Um homem realmente Nascido de novo Que tivesse Interesse Não por si Mas pelo povo Nunca haverá na terra Tal acontecimento Então Inconscientemente Desejam A Cristo Mas para Cristo Voltar Para este mundo Voltar a saber O que é família O que é segurança O que é saúde O que é paz O que é equilíbrio Só Na vinda De nosso Senhor Jesus Cristo E para Cristo Vir Você vai ver Que aparecerá Também No meio Desta circunstância Um profeta Porque a Bíblia Na sua sabedoria Jesus Quando falava Deste episódio Disse Assim como foi Nos dias de Noé Como é que foi Nos dias de Noé Assim como Pastor Olha Assim como foi Nos dias de Noé Começa o capítulo 6 Do livro de Gênesis Dizendo Multiplicou-se Os moradores Da terra Do ano 1802 A terra tinha Um bilhão De habitantes Pouco mais De 200 anos Nós temos hoje Sete bilhões E trezentos milhões De habitantes Isto quer dizer Multiplicou por sete Você não vê Que isto é sinal Da vinda de Cristo Mas aí você segue Com a multiplicação Dos homens A multiplicação Da maldade A perversão A injustiça O roubo A corrupção A depravação moral A queda da família A ponto da Bíblia Relatar Que os homens Começaram Então a entrar As mulheres Sem se casarem Com elas Esta é a condição Da sociedade O que é casamento? Uma mentira? Uma banalidade? Uma falsidade? Porque quando uma moça Vai ao altar De uma igreja Ela já é mulher Daquele homem Há muito tempo Ela já foi beijada Apalpada Pegada Possuída sexualmente E aí se diz Que isto é casamento? Não Isto é apenas Uma legalização Para não se dizer Que está vivendo Numa prostituição desenfreada Aí você tem então A legalização Do casamento De homem com homem Mulher com mulher Que tudo isto é cumprimento Da Bíblia É anúncio Da vinda do Senhor Então Nós estamos observando Que era necessário Que foi assim Como foi nos dias de Noé Mas nos dias de Noé A gente passa abatido Quem era Noé? Um profeta Acreditaram em Noé? Não Então Acreditaram em João? Não Então vão acreditar Num profeta Que apareceria Para dizer Que a hora está chegando? Também não Esta é a razão Porque a religião Continuará seguindo em frente Porque rejeitou O profeta Noé E rejeitou E rejeitará Ao profeta Desta hora Como rejeitaram A João Batista Também rejeitaram A Cristo Se rejeitam O precursor Rejeitarão O precursado Se não podem Aceitar Aquele que vem Em nome do Senhor Também lançarão O Senhor Fora Do seu projeto Esta é a nossa situação Esta é a condição Da humanidade Mais oito Se salvaram Nos dias de Noé Alguns Nos dias de João Batista E alguns Estão dando crédito Na palavra de Deus Para este momento Esta é a hora Em que a sociedade Precisa de Cristo Mas precisa do precursor Porque já cansamos De pastores De teólogos De padres De papas De palpiteiros De aventureiros E esta é a hora De assim Diz o Senhor Uma palavra Final Para cada assunto Será aceito? Isto não é importante Importante é Que os eleitos Os filhos de Deus Verão Crerão Se prepararão E se beneficiarão Porque Deus amou o mundo De tal maneira Que deu o seu filho Unigênito Para que todo aquele Que nele crê Não pereça Mas tenha a vida eterna Antes Você terá que ver A Bíblia Como ela é Vamos orar Porque o meu tempo Acabou Pai Em nome de Jesus Que a luz Da tua face Da tua mente Possa brilhar Na vida No lar E abrir o entendimento Das pessoas Para que possam Compreender Aquilo que eles carregam A tua palavra No nome de Jesus Amém Amém Amém